No Dia Mundial do Doador Voluntário de Sangue, foram apresentadas ações para aumentar o número de doadores. Este ano, os investimentos para incentivar a doação de sangue no país são de 580 milhões de reais. Esse gestor público é doador de sangue há quase dois anos. Hoje, mesmo alheio ao dia do doador, veio fazer o seu ato de solidariedade que se repete a cada três meses, o que lhe traz satisfação e benefícios. É um ato humano, né? Você ajuda várias outras pessoas e um dos benefícios é que aqui no Distrito Federal você tem isenção nas taxas de inscrição de concurso. Para doar sangue, a pessoa deve ter entre 16 e 67 anos, pesar acima de 50 quilos e estar em boa saúde. Além de não consumir bebidas alcoólicas ou comidas gordurosas 12 horas antes da doação e também não fumar pelo menos duas horas antes da coleta. Para aumentar o número de doadores de sangue, o Ministério da Saúde ampliou o investimento de 270 milhões para 580 milhões de reais este ano. Em períodos de férias e feriados prolongados, caiu estoque de sangue nos hemocentros de todo o país. No dia do doador de sangue, o Hemocentro de Brasília inovou e colocou, a partir de agora, ônibus para levar e trazer doadores. E para comemorar a data, 150 pais de uma escola de Brasília se apresentaram para doar sangue. Cada criança conseguiu, com seu jeitinho, falar com os pais, conscientizar a voz. Tem famílias que estão em peso aqui para fazer essa doação. Então, foi algo muito legal, porque as crianças cobraram muito dos pais essa doação, esse ato solidário, que é um ato de amor. E para aumentar o número de doadores e os estoques de sangue nos hemocentros de todo o país, o Ministério da Saúde busca novos doadores na rede social Facebook. A meta é chegar a 15 mil possíveis doadores cadastrados em um banco de dados virtual até o final do ano. E para aumentar o número de dados virtual até o final do ano.